Salto duplo aqui na queda livre, galera. Vamos lá, eu sou o Nish, depois de salto duplo. Vamos saltar agora, mas vamos nos quatro pontos de altura. A Giovana, a Malucona, vai despencar aqui, ó. Salto duplo na queda livre. De peito, deita de peito aqui. Isso, um pouquinho mais pra trás. É assim. Antes de sair do avião, vai segurar onde? Aqui. Hoje estou aqui, olhando pra cima, certo? Salto do avião, mais importante é o quê? Calcara a conta de tio ninja, beleza? Sorrisão no rosto. Um, dois, três. Sorrisão a 220 por hora, beleza? Vamos nessa, galera. E aí? Vamos lá pra cima. Vamos nessa. Vamos juntos. Espera aí no voto. Isso aí, galera. E aí, tranquilo aí? Bora, tranquilo, mais ou menos. Tranquilo. Tá com o velhinho de tio ninja. Tá ótimo. Pode ser, moçó. Já criatando. Deixa o Tony aí. Carol, olha pra gente. Qualquer maluco criatando aí agora, né? Olha a cabeça. Bora, não tem mais gente. Vamos, vamos. Foi, vamos, vamos, se não cedo. É, isso aí. Tá tremendo ou não, né? Giovana, vamos nessa? Tá autorizado a decolagem? Agora não tem mais gente. Agora eu nem o que que ele acendeu. Vamos nessa, irmão. Vamos lá, Tony. Jogar essa canela de cima, hein? Tá. Vamos chegando. Na verdade, não foi bem. Tá olhando fora? Não. Então dá uma olhadinha. Não, não foi. Não, não foi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai mandar um abraço pra quem? Pai! Tão viva! Eu também! Bem-vindo ao mundo paraquedismo G, bem-vindo aqui, beleza? Isso aí galera, que tem aqui já! Fala aí mulher! Muito bom cara! Tô... Nem sei o que falar, tô bem! Aquele degrau muito alto, 4km de altura do degrau, quando você sai do avião? Nossa, eu achei que eu fosse morrer aquela hora! Ah, eu também! Aí parabéns, tá? Bem-vindo ao mundo paraquedismo, bem-vindo à queda livre! Parabéns! É nóis! Isso aí princesa, isso aí galera! Vamos lá, queda livre! Tchau! 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 Tchau!